Música Crescer durante a guerra não foi fácil. Lembram-me de passar muito frio. Muitas vezes não havia comida suficiente. Lembro-me de estar sozinha na rua e ver os aviões a sobrevoar. O sistema de alerta reagiu tarde demais. Quase não houve tempo entre os alarmes e o bombardeamento. Música Sempre me senti amada pela minha mãe. Apesar de ter sustentado uma família inteira sozinha durante a guerra, esteve sempre lá para mim. Mesmo quando era mais nova, sempre soube o quanto ela nos amava. Todas as crianças precisam de alguém na sua vida que as ama e que realmente se preocupe com elas. Eu tinha a plena noção de quantas crianças ficaram sem a sua família durante a guerra. Já casados, ouvimos falar das aldeias de crianças SOS na Áustria e sentimos que este era o projeto que merecia o nosso apoio. Durante a minha hora de almoço, redigia, na minha máquina de escrever, cartas para potenciais doadores a pedir ajuda para as crianças que viviam nas aldeias SOS. Eu sentia que tinha que fazer algo, mas porque esta é uma causa que vale a pena acreditar. Acompanhei este projeto de perto e vi com os meus próprios olhos crianças a traçarem caminhos que seriam impossíveis sem o apoio desta organização. Música Esta decisão pareceu-me certa, uma vez que esta herança iria durar mais que eu, de uma forma muito bonita. Onde quer que estas crianças estejam, qualquer que seja o seu rumo, vão crescer com amor, respeito e segurança. E isto só é possível porque alguém incluiu as aldeias de crianças SOS no seu testamento. Sempre acreditei que se pudermos fazer algo para ajudá-lo a alguém, devemos fazê-lo. Eu tive a sorte de poder fazer a diferença. Música